Em sessão solene, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional nº 123, originária da PEC do Estado de Emergência. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia conduzida pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Bolsonaro caminhou até o Congresso, ao lado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para participar da sessão solene. O chefe do Executivo chegou ao Senado um pouco antes das 18 horas e, em seu discurso, destacou o trabalho conjunto dos poderes Executivo e Legislativo. Temos certeza que, juntamente com o Parlamento, como fizemos até o presente momento, venceremos esses desafios. Momentos difíceis, momentos de guerra, homens e mulheres que são audazes, como aqui no nosso Parlamento e no Executivo. A coragem de tomar iniciativa, de buscar alternativas, não faltou, de ambas essas casas. Originada no Senado, a PEC do Estado de Emergência foi aprovada na Casa em 30 de junho e, com o placar de 469 votos favoráveis e 17 contrários, foi acolhida em segundo turno na Câmara dos Deputados, na última quarta-feira. Todos os destaques, que são propostas de alteração ao texto, foram rejeitados. O estado de emergência foi mantido. No total, serão cerca de 41 bilhões de reais expendidos pelo governo federal, que atuou ininterruptamente junto ao Congresso Nacional, para viabilizar a aprovação da presente emenda, esforço esse que não poderia passar sem o reconhecimento do Parlamento. Temos a certeza de que, nesse conjunto de medidas, provocará um impacto muito positivo na redução da pobreza do nosso país, minimizando seus efeitos tão deletérios para o nosso povo.